Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebolam A frondão a sua goza Só assim incomoda Expulsar as invejosas Que ficam de cara Quando toca, prepara Tanta mais à vontade Sai por onde entende Quando começa a dançar Eu te louco e pensei Mesmo que é pesado A gente tem poder Ameaça, coisa que tipo Você faz todo Quer pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile Pra me ver dançando Chama atenção à toa Fecha a linha, fica louca Solta o som Quer pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile Pra me ver dançando Chama atenção à toa Fecha a linha, fica louca Prepara Prepara Que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam a sua goza Só que incomoda Escuta as invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entende Quando começa a dançar Eu te louco e pensei Mesmo que é pesado A gente tem poder A ameaça A ameaça a coisa A ameaça a coisa A ameaça a luz Que com você faz Solta o som Quer pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile Pra me ver dançando Chama atenção à toa Fecha a linha, fica louca Fica louca Fica louca Prepara Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Vai! Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu errei, não vou negar nunca pro certo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta em minha cara Desligou o telefone Não me quis dar atenção Corri atrás, perdi mais uma chance Você pediu pra mim Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tenho mais de querer Você me pediu pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi suma Sabe que eu morro de medo De medo de te perder Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi suma Sabe que eu morro de medo De medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero, quero, quero ver você quando atrás de mim Eu quero ver você quando atrás de mim Quando eu procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você quando atrás de mim Errei, não vou negar no capo santo Que procurei parar de pedir perdão Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone Não me quis dar atenção Corria, respeito mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo Você vive me pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi sumido Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi sumido Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Eu quero ver você quando atrás de mim Eu quero ver você quando atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você quando atrás de mim Eu quero ver você quando atrás de mim Gostar de galho em galho, gosta de banana pra caramba Gostar de ser macaco, é o grande amigo das crianças Com suas nocaquises, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Coça a cabeça e bate para o chão Mexe os pancinhos, rebola de mãozão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça e bate para o chão Mexe os pancinhos, rebola de mãozão Essa é a dança do macaco brincalhão Pula de galho em galho, gosta de banana pra caramba Gostar de ser macaco, é o grande amigo das crianças Com suas nocaquises, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Coça a cabeça e bate para o chão Mexe os pancinhos, rebola de mãozão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça e bate para o chão Mexe os pancinhos, rebola de mãozão Essa é a dança do macaco brincalhão Que gracinha Música maestra Música maestra É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mate de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso, é amor Vem se lax, Deus perdeu em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sinsonia Dança de alegria Tô bom de gente com você Oh, 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 alegria, alegria Alegria, oh 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 Alegria, alegria O oh 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 Alegria, alegria O oh 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 Alegria, alegria É amor É tanta mercaça esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto, é maravilhoso, é amor Vem se lax transbordando em mim, tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que meu coração tá daquele jeito Dá pra ver, vai ser bem Bateu a sinfonia, trânsito de alegria, tão bom, divide com você Ô 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 Oh, 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 alegría, alegría Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria, alegria Oh, oh, alegria Aplausos 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 Aperta mais, aperta Senhoras e senhores, essa é a música do verão Tô salivando de desejo Essa dancinha me pegou Ritmo quente, envolvente Vou deter nesse calor Vira ou mexa, eu tiro um dinha Vai na taxinha Vira ou mexa, eu tiro um dinha Vai na taxinha Dança solto, agarrado Dança homem e mulher Na dança da taxinha Só não dança quem não quer Vou pra frente, vou pra trás Pra esquerda e pra direita Num salão apertadinho Todo mundo se ajeita Vira ou mexa, eu tiro um dinha Vai na taxinha Vira ou mexa, eu tiro um dinha Vai na taxinha É gostoso o jeito que a gente faz Aperta mais, aperta mais É nesse embalo que o povo vai Aperta mais, aperta mais É gostoso o jeito que a gente faz Aperta mais, aperta mais É nesse embalo que o povo vai Aperta mais, aperta Opa! Pode sentar, você Aperta mais, aperta mais Extravasa Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, é cheio de mais nada Extravasa Libera e joga tudo pro ar Ah, 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 ah Vem aqui o som é massa, rock de timbal, groove de cabaça E a galera embala Bola na rede pra dizer que é gol A todo mundo que no nosso amor Uma balada pra gente dançar Ah, ah, isso é a base Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz a ti de mais nada Isso é a base Libera e joga tudo pro ar Ah, 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 ah Isso é a base Libera e joga tudo pro ar A ti de mais nada Isso é a base Libera e joga tudo pro ar Ai, 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 ai Dome no geral, sacudiu a brasa Vem aqui, o som é massa Rock de timbal, groove de cabaça E a galera em mala Bola na rede pra dizer que é gol A todo mundo que no nosso amor Uma balada pra gente dançar Ah, ah, está vaza Libera e joga, pula, pula Eu quero ser feliz É com que nogada, está vaza Vivera e joga tudo, pula Ah, 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 está vaza Libera e joga, pula, pula Eu quero ser feliz É com que nogada, está vaza Vivera e joga, pula, pula Ah, 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 ah Boa noite, você A todo mundo vindo nosso amor Uma barata que a gente vê Estabada A quem já está do outro lado Eu quero ser feliz antes de mais nada Obrigada, obrigada. Legenda Adriana Zanotto